E agora não podemos... Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Stranded Deep Com o isqueiro na mão Oi, o que é que se passa? Passa-se qualquer coisa? E, pá, estamos com fome. Temos que arranjar aí qualquer coisa para comer. Tortes, não. Vamos comer batatas. Bora, bora comer batatas. Boa maneira de começar um vídeo a comer batatas. Pessoal, como é que nós estamos hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou mais ou menos... Estou mais ou menos. Vou estando-se. Como lá outra batata. Como lá outra batata. E agora como é que está a nossa fome. Mostra lá. Não ficou muito boa, pá, não? Acho que as batatas não resultam muito. Vamos pegar aqui a nossa machete. Vamos fazer uns coconuts. Vocês já sabem como é que funciona. Hoje vamos fazer um barraco. É verdade, pessoal. Vamos fazer um barraco hoje. Já há pouco para fazer. Já vos tinha dito. Nós ainda estamos em... Ainda estamos em alfa. É um pré-release. E não há muito para fazer. Mas... Não, deixe-me apanhar. Agora quero apanhar que é para poder comer. Podia ter bebido a água dos cocos, não era? Realmente. Realmente és um gajo esperto. Como. Come. Home. Este come-se o coco, comes a caixa, comes tudo. Que é uma alagaria. Vamos mandar este para o chão também. Que é para... Para vermos aqui qualquer coisa. Mas voltando ao estranda de Deep. Hoje vamos construir um barraquito. E depois vamos... Partir à aventura. Ok. Vamos tentar... Vamos tentar ir a uma destas ilhas. Ver se não nos perdemos. Ver se não nos perdemos. Vamos fazer a ver a nossa aguinha. Ou... Pronto. Ah... Ok. Vamos deitar este fora. Supostamente já não podemos ver. Vamos ver o outro. Consegues ver? Não? Ah não, porque este é só o coconut. Ok. Já temos que lhe dar mais uma perradinha. Ok. Agora sim. Agora já o podemos ver. Soube mesmo bem. Agora já sabemos que podemos comer Aqueles cocos. Ah. Está mais ou menos ok. Já. Podemos aproveitar para... Já agora. Ficamos já com a fome toda completa. Não é? Mas é isso pessoal. Vamos fazer um barraco e depois vamos fazer uma jangada. E vamos partir um bocado à aventura. A tentar ver o que é que há nas outras ilhas aí à volta. Isto o mundo não tem fim supostamente. Ou é suposto... É suposto não ter fim. Ou seja, não tem... Nós podemos continuar a aventura. Passar de ilha para ilha e por aí adiante. E tal e coisa e tal. Bem. Como vocês podem ver já tive que organizar as coisas. Tenho aqui os lastings todos. Tenho aqui os palm fronds. E então tenho aqui as madeiras. Não sei para quê. Oi. Não é isto que a gente quer. Oi. Opa. Fogo. Desculpa lá. Crude hammer. Acho que é isto que a gente precisa. Suporte. Ok. Agora vai começar a chover. Torrencialmente. Era mesmo isto que a gente precisava, não é? Ui. Será que o fogo se vai apagar? Bem. Se apagar a gente... A gente... A gente acende novamente. Como bem. Para fazer os suportes basta... Ter a madeira ao pé da fundação. Pegar aqui no coiso. No... Ter o martelo. E fazer então o suporte. E agora se carregamos aqui... O que é que a gente agora precisa? Agora precisamos disto. Fizemos aqui de uns quatro destes. Vamos apanhar o máximo possível. Mas acho que é só preciso quatro. Para fazer as nossas paredes. Ou o nosso espelhado. Ou o que é. Vamos ver. Pegamos aqui no EMA da outra vez. Pegamos aqui. Suporte. Foundation. Suporte. Não. Não. A gente não quer fazer suportes. A gente quer fazer... Walls. Nós queremos fazer uma paredes. Pronto. Já dá para fazer outra? Dá para fazer outra. Trê. Fazer quatro. Vamos fazer quatro paredes? Não. Vamos fazer três paredes. Porque acho que ainda não há portas. Acho que ainda não dá para fazer portas na... Hã? Depois vamos fazer um... Ainda vamos fazer um piado. Acho eu. Hã? Fogo. Dá cá isso. Não. Dá cá. Apanha este. Apanha este. Este, este, este. Apanha este e este. Vamos lá aqui. O que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar nisto. Tem que os mandar para o chão. Vamos por os outros. Que é para fazer também para o nosso espelhado. E agora pegar o martelo. Carregar. Fazer aqui um wall. Vamos afastar-nos. Vai ficar azul. E pronto. E agora podemos fazer um roof. É verdade pessoal. Um roof. E pronto. E agora já nos temos para cá dentro. Temos um abrigo feito pessoal. É o nosso barraco. Temos uma cama. Temos um campfire. E pronto. E é isso. Agora vamos fazer uma jangada. Foundation. Fazemos uma foundation. Ok. E depois pegamos na foundation. E colocamos na água. E isso faz uma espécie de uma... Uma jangada. Um raft. Não é que a gente... Não é que a gente precisasse... Não é que a gente precisasse dele. Porque temos o... Porque temos o outro. Mas é sempre fixe. É sempre fixe fazer alguma coisa nova. O que mais é que nós podemos fazer aqui? Eu acho que... Exatamente. Se pegarmos aqui na rocha... Pegamos aqui no nosso escuro de ram... No ramo não. No... Axe. Exatamente. Faz estas coisinhas. Rock Shards. E agora vamos até apanhar aqui as nossas Rock Shards. Conseguimos apanhar. Conseguimos. Vamos apanhar aqui uns lashings. E vamos aqui aos nossos sticks. Aos nossos paus. Vamos meter isso tudo aqui no chão. Vamos pôr aqui no chão. Ainda não dá para fazer nada. Porque acho que a gente vai precisar daqui dos lashings. E agora podemos fazer um Crude Knife. Ou um Crude Spear. Neste caso é um Crude Spear que a gente quer fazer. E depois podemos ir apanhar peixinhos. Ah, pois é. Eu não sei se podemos apanhar... Se dá para apanhar tubarões. Mas sei que dá para apanhar peixe. Como por exemplo este aqui. Uma sardina. Oi. Olha ela. Olha aqui a nossa sardinha. E depois as sardinhas. Dá para a gente pôr aqui no nosso... Já, basta tirar. Agora não é que dá aqui a sardinha. Podemos fazer aqui uma sardinha assada. Sardinha já é melhor de carangueis. Na minha opinião, claro. Pronto. Uma questão de gosto. Mas é pessoal. Pois agora vamos pegar a nossa jangada. E vamos tentar visitar ali uma... Uma família qualquer. Mas se eu queria levar-te se calhar... Pronto. Já está a passar um mau tempo. Bem, primeira coisa. Vamos precisar deste... Pedal. Por isso vamos ter que levar o pedal connosco. Já não temos muito espaço. Oito. Não. O contrário. Para que é que mandaste isto embora? Apanha lá o pedal. A nossa sardinha está pronta. Diz que vai de engançar. Podemos... Podemos... Navegar com o pedal... Ah, ok. Agora temos de nos livrar aqui de qualquer coisa. Para podermos apanhar aqui a nossa sardinha. Sardinha. Anda cá. Não, olha. Não conseguimos tirar a sardinha daqui pessoal. Mas ela está pronta, supostamente. Sardinha. Nós temos espaço. Temos. Sardinha. Não. Não. Ok. Pronto. Aparentemente a sardinha não está... Não dá para comer. Ou pelo menos não dá para passar e depois comer. Ok. De certeza que eles vão... De certeza que eles vão arranjar isso. Ok. Nós vamos levar isto connosco. O pedal. O coisa e tal. Eu não sei o quê. E vamos... E vamos até à próxima ilha. Ver o que é que se passa na ilha. O que é que vocês dizem? Parece-vos bem, não? A mim também parece bem, mas só... Agora aqui no nosso... No nosso raft. Tentar meter-lo aqui na água. Subir para cima dela. Pegar aqui no raft. Ok. Está aquela ali. Está aquela ali. Nós vamos para ali. E depois vamos tentar... Será que ela está mais próxima? Se calhar não. Se calhar é a mesma coisa. Vamos àquela pessoal. A ver se pelo caminho encontramos mais alguma coisa. Mas... Para já... O jogo... É isto, pessoal. Sobrevivência. Fazer um barraco. Fazer... Fazer aquelas ferramentas e itens básicas. E depois andar a explorar de ilha em ilha. Não é? Eu, como vos digo, até em alfa. Eu tenho a certeza que elas... Vão trazer... Vão trazer coisas novas. Ok. Aquela é a nossa ilha. A gente está a ir em direção àquela ilha. Eu tenho a certeza que eles vão trazer... Vão querer trazer coisas novas ao jogo. E vão... E vão evoluir o jogo. E... Por aquilo que eles mostraram já... Ah... Não, anda para cima. Anda para cima. Anda para cima. Não sei o que aconteceu, mas a gente saiu aqui do nosso... Do nosso raft. Da nossa jangada. Põe-te lá em cima da jangada. Ok. Ok. Não, não, não. Sim, não. 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 Ok. Ok. Aquela é a nossa ilha. Nós íamos em direção... A uma delas. Ok. Às vezes acontece... Aparentemente, às vezes acontece a gente cair fora da nossa jangada. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para não cair da jangada. Mas, como estava a dizer, eu tenho a certeza que eles vão trazer cenas muito fixas para este jogo. Aquilo que eles já mostraram do jogo com este alfa promete. A nível gráfico, o jogo está excelente. Pessoal, está excelente. Se calhar, num vídeo do YouTube, não dá para ver... Não dá para ver 100% a qualidade... Oi? A qualidade gráfica que o jogo tem para mostrar. Mas, mesmo nas opções gráficas, inclusive, acho que vem uma cena qualquer de shaders. Não sei se o jogo vai ter, por exemplo, vai estar ligado a alguma comunidade de modding. Se vai estar aberto para modding ou não. Mas, penso que vai trazer qualquer coisa. Agora, qual destas ilhas é que é a nossa? Supostamente é aquela. Pois, agora descobri qual é que é a nossa ilha que é mais difícil, mas pronto. Seja como for. Eu também não sei se estou com a intenção de voltar a ir à original. Mas, oi? O que é aquilo? Uma boia de salvação, pessoal. Uma boia de salvação. Ok. Isto é a primeira vez que eu estou a ver tal coisa. Isto é muito fixe. Uma boia de salvação. Não sei qual é que é o significado desta boia de salvação. Ok. O que é que o gajo faz de uma boia de salvação? Eu vou pôr aqui o... Vou tentar pôr aqui o nosso... Largar aqui o nosso... Não! Não, 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 não. Anda cá, anda cá. Não! Não! Anda cá, és meu. Pronto. Ele vai para o Dipotion e a gente não pode continuar. Não. Ok. Já fizemos a janera. Mas, pronto. Mas, anda para cima. Apanhar ar. Ok. Acabámos de perder o nosso... Acabámos de perder o nosso... O nosso coisa, coisa e tal. E agora já não sei para que qual das ilhas é. E agora não podemos... Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ok, agora vamos ter que ir a nada e ir para um sítio qualquer. Encontramos uma boia de salvação. Que é fixe. Porque agora não tenho aqui nada que... Funcione de... De para... Não, não, não temos nada. Não. Ok. Vamos tentar nadar até a ilha. Ver se a gente não... Ver se a gente não encontrar aí nenhum... Não, eu não quero estar dentro do raft. Ok, ok, ok. É que... Bem, agora é bom. Deixa eu estar isso. Vamos em direção à ilha. Ah, mesmo a nadar. Esperamos que não apareça aí nenhum... Nem para fora d'água. Ok. Qual é que está mais perto? É aquela? Sei lá, deve ser aquela. Vamos até aquela. Pronto. Vamos até a ilha. Vamos tentar... Vamos ter que descobrir um... Um... Um paddle. Se quisermos voltar a navegar. Porque não vamos poder andar aqui a nadar... De ir e ir, não é? E a jangada não funciona se não tivermos o... Se não tivermos um remo. O que pode causar um problema. Porque eu acho que não dá para criar remos. Pelo menos para já. Mas olha... Vivendo e aprendendo, não é? É fixe. Já descobri uma coisa nova. Que é os... As boias de salvação. Não faço a mínima ideia para que é que elas... Para que é que elas vão servir. Mas pelo menos é sinal de que... De que existe civilização. Não é? Se existe uma boia de salvação... Aquilo não é uma boia de salvação. Aquilo é uma... Então, aqueles marcadores para os navios. Ou coisa de jane. Se calhar é... Se calhar vai mesmo ao... Ao endereço... Ou vai de encontro àquilo que eu tinha falado. Já há algum tempo. Em relação ao... Em relação ao jogo e ao futuro do jogo. Que poderia ser... Que poderia ser a situação de... Haver um endgame no meio disto, não é? Poderia haver aqui um endgame. Eu não sei só andar aqui... À procura de hardcasts. Olha, uma flare gun. Ah... Eu não sei o que é que a gente... Ok. Ok. Acabámos de gastar os dois flare guns que tínhamos. Tá para aí um C-prackets qualquer. Olha, bem. Vamos à procura. Vamos ver o que é que... Vamos ver o que é que se passa ali. Ah... 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 Então... Vamos... Vou fazer uma coisa. Vou... Vou deixar as coisas aqui. Vou largar aqui as coisas. Está a ficar... Está a ficar de noite. Por isso... Vamos ter que arranjar aí um... Hum... Bem pessoal, vou arranjar uma árvore. Ah... Vou arranjar uma arvorezita. Vou me preparar. Que é para depois, no próximo episódio, iremos dar uma voltinha aqui a este... Shipwreckage que aqui está. Ah... Ver se... Se vamos encontrar aqui alguma coisa que seja interessante. Já? Ficamos assim? Pessoal, espero que vocês vão gostar. Se é a primeira vez que estão ouvindo o vídeo meu, não se esqueçam de deixar um like. O que é que a gente agora vai voltar para casa. Já nem se esquecei quando é que é a nossa ilha. Mas pronto, também não tenho interesse nenhum. Vamos continuar um bocado na exploração. Pessoal, encontro-me com vocês no próximo episódio. Já amanhã. Ok? Isto foi Tuga Davis com Stranded Deep. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Fica a esperar dos vossos comentários e das vossas ideias. Tirando isso, como já é normal, bisinhos e braços para ti e para todos os teus. E até à próxima.